Pedimos por gentileza aos convidados, pais, mestres, que se colocassem de ingresso para receber uma organização na repaula, pois nós queremos que o nosso canal é igual a gente. Música Convidamos a todos os presentes que fiquem de pé para a execução do Língua Nacional. Música Ouviram e viam das mãos básicas, Se um povo é lá e com a carne é provante, E um só da liberdade vai aos últimos, E um só da liberdade vai aos últimos, E um só da liberdade vai aos últimos, E um só da liberdade é resistente. Se o melhor já sai com a morte, Ao seguir o som que está com o braço forte, É o seu mundo só liberdade, E desafina o nosso bem da própria morte. Música E eu cruzei essa belleza, terra morada, e meu Brasil, 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 não vale nada. Os filhos, esses são as mães, gente, a terra mata, Brasil. A vida dos nossos primeiros, gostaria que todos vocês pudessem fechar os seus olhos, para que a gente possa estar levando nossos pensamentos ao Senhor nessa hora. Oremos? Senhor Deus, neste momento que levamos nossa oração a Ti, para agradecer por mais um dia tão especial em nossas vidas. Gratidão por mais um ano estirou concluído e mostrarmos aqui neste dia de celebração pela vida dos formandos do quinto ano do Fundamental. Gostaria de agradecer pela vida dos seus familiares, que junto a esses mestres contribuíram para conduzi-los a esse momento único na vida de cada um deles. Pai, que essa seja a segunda de muitas conquistas, que eles cresçam e voem cada vez mais alto. Pedimos sabedoria, saúde e um futuro promissor para cada um deles, que eles sempre estejam aptos a grandes conquistas em suas vidas. Abençoamos a vida de cada um e agradecemos por esse momento e por esse dia grandioso na vida deles, dos seus familiares, de todos os funcionários e do corpo do sede dessa instituição de ensino. É assim que oramos, Pai, e Te agradecemos por esse dia em nome de Jesus. A minha família e a sociedade Assim o aprendizado se tornará leve Agradável E enriquecedor E enriquecedor Agradecemos por esse dia em nome de Jesus. Hoje, vocês concretizam esse sonho com muita dedicação, disciplina e força de vontade E que todos os outros sonhos possam ser concretizados na vida de vocês. Parabéns, formandos. Vocês são especiales. Obrigado. Obrigaremos os formandos e seus respectivos padrinhos para que, para este momento tão especial, a colocação de... Gabriela Jolimeira Monvídez. Grazie! Vemそ! Guar そう! Grazie! E aí colorado 체ila Enriquecedor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL